Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece e deixe um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você e assim você me ajuda bastante também, obviamente. E o segundo link na descrição é referente a um robô de operações, então se você quiser conhecer uma oportunidade para ganhar dinheiro, ver o robô que eu utilizo, o legal é que você não vai colocar o dinheiro e vai ficar lá na mão do robô ou de alguém para operar, enfim, não, não fica com o robô ou em algum site ou em uma carteira específica, o dinheiro fica na corretora, como se você mesmo estivesse operando e tudo o que você faz é configurar a API. E por padrão a própria corretora já deixa a opção de saque desabilitada, ou seja, o robô não consegue sacar dinheiro da sua conta, então é uma coisa muito legal de se fazer um trabalho via API, é uma coisa muito boa de se trabalhar porque o risco é ínfimo de acontecer alguma coisa. No máximo o que pode acontecer é o robô fazer alguma compra e você sair estopado, quem entende o básico de trade sabe do que eu estou falando e por conta disso você não tem como ser roubado, isso eu acho que é interessante, legal pra caramba. Então se você quiser conhecer, acesse o segundo link aí que você vai ver exatamente como funciona. Então tendo dito isso, vamos aí ao vídeo. Mais um vencedor do prêmio Nobel critica as criptomoedas, não tem valor econômico. Ben Bernack, ex-presidente do Federal Reserve e vencedor do prêmio Nobel de economia deste ano, se junta ao grupo de vencedores de premiação céticos do Bitcoin. Bom, eu também sou muito cético em relação ao Bitcoin, sou cético em relação ao mercado financeiro e o fato de você ser cético não significa que você vai avaliar a moeda e vai ter um parecer negativo em relação a isso. Então é só a gente novamente esquecer essa história de preço e ir para a questão de fundamentos. E gente, não é porque o preço, não é que quando o preço estava lá em cima eu também não chegava e falava, ó o preço valorizou, tá vendo como o ativo é bom? Preço não diz qualidade de produto, isso é fato. Você muito provavelmente já pagou caro por algum produto que porventura não era tão bom. E você provavelmente já pagou barato em algum produto que você achou barato e no fim das contas aquele produto era excepcional. Isso daí é um fato, é referente a um treco que se chama realidade. Então, a gente tem aí diversos especialistas, né? O cara ele se forma, estuda economia, estuda a respeito de finanças e tudo e acerta em uma determinada área, é até premiado por isso. E o fato dele acertar em uma coisa não significa que ele vai acertar em todo o resto. Só significa que ele tem um nome exelar, significa que ele criou uma reputação, mas se você simplesmente analisar os fundamentos você vai ver. Pô, Bitcoin é algo descentralizado. Então o Estado ele vai lá, imprime um monte de dinheiro a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Qual é o lastro do dinheiro da moeda fiduciária? Fiduciária, vem de fidúcia, de confiança. O lastro é a confiança que a gente tem de que aquilo realmente funciona. É a confiança que a gente tem na classe política. Como que faz pra você auditar? Não tem como auditar. Não tem como. Você tem que ir lá e perguntar pro político, ah, é isso mesmo? É. E você vai lá e confia na mídia. O quanto que você confia? Agora me fala. O quanto você confia na Rede Globo? O quanto você confia no SBT, na Record? O quanto que você confia nos políticos? Então tá aí a moeda fiduciária. É baseada em confiança, confiabilidade. Agora quando você pega Bitcoin, você pega uma carteira, essa carteira você pode ir lá na rede, pesquisar e você vai fazer toda a árvore de pesquisas. O que acontece? É que a gente começa a encontrar o fenômeno dos metacapitalistas. São aqueles que, através do capitalismo, conseguiram alcançar tanta riqueza que eles começam a criar barreiras e mecanismos para que outros não cheguem em seu patamar. Ou no mínimo, eles não venham a perder essa riqueza com base no impedimento de que outros venham a avançar. Esses são os chamados metacapitalistas. E o avanço do Bitcoin e das criptomoedas, para eles, é algo realmente preocupante. É algo muito ruim. É algo que pode ser extremamente prejudicial. Então, por conta disso, eles lutam contra o Bitcoin. Por conta disso, eles lutam contra as criptomoedas. Polícia chinesa faz prisão em massa contra a gangue que lavou 9 bilhões em criptomoedas. E, olha só, o dinheiro era de origem ilícita. E, então, ele era oriundo de fraudes, pirâmides financeiras e jogos de azar. Mas, sinceramente, eu vou dizer um negócio para vocês, tá? Eu não confio muito que o governo lá do Xing Ling tenha aprendido esse dinheiro e ele seja exatamente do que afirmaram aí, tá? Eu, por via de regra, desconfio de tudo aquilo que sai em portais oficiais. Quando a notícia ainda é oriunda do Estado, eu tenho um cuidado redobrado. Agora, quando o Estado ainda tem... É inchado, como, por exemplo, é o da China, né? Em que eles se colocam como lugar do próprio Deus na vida da pessoa. Tanto é que a pessoa não pode ter a religião dela na China, tá? Ela tem que adorar o Deus chinês, né? O líder da China. Se você, por exemplo, for cristão, for um católico, né? Evangelico, por exemplo, não utiliza imagem. Mas, se for um católico, tiver alguma imagem na sua casa, você pode ser denunciado, você pode ser preso. E isso não é muito divulgado na mídia. Eu não sei o porquê, eu até suspeito, mas talvez seja melhor eu nem falar. Mas existem chamados campos de concentração, lá do Pai Xing Ling, que servem aí pra quem, infelizmente, prega o amor, prega aí a verdade a respeito da vida, né? A respeito de Jesus Cristo, quem fala a respeito dessas coisas. Bíblia também é proibido, enfim. Então, se você olha pra situação aqui toda, eu não consigo confiar que essa grana que tá aqui é de uma empresa, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, a notícia que chega aqui até esse lado do mundo, comentar eu comento, né? Eu já falei pra vocês. Os canais que eu tenho, embora o tema seja de notícias, eu não julgo que é um canal pra trazer notícias pra você. É um canal pra gente comentar as coisas que acontecem no mundo e pra eu dar a minha opinião. Então, se for pra gente... Ah, vamos na temática. Qual a temática do canal do Marcola? É matemática de opinião. Eu só dou a minha opinião a respeito do que eu penso, do que eu acho, e não é pra trazer notícias. Se você quiser notícias, você vai lá, uol.com.br, você vai no site portal do Bitcoin, com intelegraph, enfim, você vê lá a notícia. Igual também esse conflito aí, Rússia e Ucrânia, também. O pessoal vem aí, ó, vem lá no quadrinho explicando certinho, ó, o que tá acontecendo aqui, que a Rússia tem interesse em anexar territórios, não sei o que. Ah, rapaz. Olha, eu digo um negócio, só o Criador pode perscrutar o coração do ser humano. Só o Criador pode ver as reais intenções de cada ser humano e saber o que realmente tá acontecendo. Então, até a informação chegar do outro lado do mundo, até aqui, e é um portal de notícia que copia do outro, que copia do outro, que copia do outro, que copia do outro. Você já reparou que os portais de notícia, todos eles dão as mesmas notícias? E por acaso, quando não dão a mesma, no dia seguinte, eles fazem questão de compensar isso? E muitas vezes parece que não deram as mesmas notícias, mas é só porque saiu com um título diferente, é só porque saiu com uma careta diferente. Mas, são sempre as mesmas notícias, são sempre as mesmas figuras, são sempre os meus ideais, é sempre o mesmo filtro a ser utilizado. Então, eu não acredito em uma vírgula disso que tá escrito aqui, mas eu aproveito pra trazer essas notícias aqui, pra justamente dar a minha opinião pra vocês. E, quem sabe, abrir um pouco os seus horizontes e a sua mente, pra que venhamos juntos crescer em graça e em conhecimento, tá bom?